Galera, eu vou mandar também um desafio aqui pro Bruno Clash Se ele chegar a 800 mil inscritos até o final do ano, eu quero que ele mostre a bunda Eu quero que ele mostre a bunda Será, rapaziada? Será que vai rolar isso daí? Fui desafiado pelo Nick, então vamos ver se vai rolar Vocês viram que eu tô num ambiente diferente aqui E vai ser aqui que eu vou mostrar pra vocês os 5 easter eggs E um bônus no final também, mostrando tudo o que rolou no comercial No comercial do Clash Royale, que tá muito top Então a gente vai assistir junto e depois eu vou mostrar pra vocês passo a passo Todos os easter eggs que apareceram neste comercial Quer saber mais? Deixe o seu like e vem comigo, rapaziada! É isso aí, rapaziada, o vídeo é muito legal, muito bem feito como todos os vídeos Que a Supercell faz, é muito da hora realmente Mas tem alguns easter eggs, algumas coisas bacanas Que a gente às vezes passa despercebido Então agora vou mostrar pra vocês todos os 5 easter eggs E um bônus no final que tá muito engraçado Então vamos lá O primeiro vocês veem aí já de cara A primeira coisa que a gente vê aí São algumas pessoas, algumas tropas na arquibancada Mas o que você pode não ter percebido é que temos ali Uma camponesa, uma camponesa ali no canto, lá do direito E ela aparece ali nas 3 imagens, várias imagens Ela aparece lá no fundo Aqui nessa outra imagem você também vai poder ver outra Outra pessoa ali diferente das tropas do Clash Royale E é exatamente o jardineiro O jardineiro aparece ali do lado direito também, rapaziada Segundo easter egg dessa imagem Agora temos uma outra imagem, essa é mais diferente O rei, ele abandonou o seu posto atrás ali do seu canhão E ficou ali ao lado, em cima daquela pedra Olha que loucura Por que ele fez isso? Ninguém entendeu, ninguém entendeu Mas ele abandonou o seu posto e ficou assistindo a batalha lá de cima Outra coisa diferente aqui Uma outra pessoa, tropa, não sei Que aparece também, mas que você pode não ter percebido É o construtor do Clash of Clans O construtor do Clash of Clans aparece ali do lado esquerdo E ele tá ali em praticamente todos os comerciais Nesse ele também aparece Uma outra coisa muito engraçada é este ponto Que parece um carrinho do canhão É, o canhão do rei parece o carrinho do canhão Que a gente já conhece do Clash Royale Cara, muito engraçado né Será que é realmente o carrinho do canhão? Será que ele segura um carrinho do canhão lá em cima? Não sei rapaziada, mas pode ser Ninguém sabe aí ao certo o que é Mas eu quero saber de vocês Vocês identificaram algum outro easter egg? Alguma outra novidade que eu também não coloquei aqui? Se você achou, já comenta aqui embaixo Nos comentários Bota aí o que você achou de diferente Neste comercial que eu vou trazer pra vocês E agora vocês ficam aí com um bônus Dá uma olhada nesse mineiro E aí A CIDADE NO BRASIL